Pessoal, vamos agora à resolução da lista de exercícios da aula 6. Abstração e modularização. Então, nessa de completar aqui as lacunas. Dividir um problema grande sobre problemas menores está relacionado ao conceito de modularização. Considerar apenas aspectos relevantes do problema na hora de definir uma classe está relacionado ao conceito de abstração. Determina se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Cada subproblema que funciona individualmente, mas que pode ser combinado com outros problemas, também é conhecido como modo. É isso que a gente viu na teoria. A modularização diminui a potencialidade para o reuso do código. Não, ela aumenta a potencialidade. Lembra do exemplo da conta bancária? Como a gente fez um proprietário, se a gente tivesse feito uma pessoa com nome, endereço, CPF, etc. Posso pegar essa mesma pessoa e portar para outros sistemas que também precisam armazenar esse mesmo tipo de informação da pessoa. Se eu tivesse aqueles campos, ao invés de ter um objeto pessoa, mas inseridos ou embutidos dentro da conta bancária. Se eu por acaso quisesse portar esse código para outro lugar, eu ia ter que ser no CTRL-C, CTRL-V. Eu usar a classe conta bancária e fazer de conta que não existiam os outros campos nem os outros métodos. Então, a modularização aumenta a potencialidade para reuso do código. Normalmente, os módulos correspondem a projetos. Projetos seria um conjunto de várias classes. Então, na verdade, o que a gente viu é que ou os módulos vão corresponder a funções ou métodos ou a classes. Não, é o projeto como um todo. Quando a gente tem um conjunto de módulos ou um projeto, normalmente a nomenclatura que se dá também é de biblioteca. Um conjunto de módulos. Programar de maneira modular facilita a manutenção do código, o que o código fica mais segmentado. É mais fácil de você encontrar o local que você tem que mexer. E atualização de funcionalidades de maneira mais rápida também. Você tem uma parte isolada e das duas, uma. Pelo fato de você estar encontrando a funcionalidade, o módulo que você tem que mexer de maneira mais rápida, você já está agilizando o seu código. E outra, se você tem que dar manutenção em várias partes, como está modularizado, você pode dividir essas várias partes em diferentes pessoas para agilizar a correção do código. Essa lista só tem dois exercícios, o 3 e o 4. Então, o 4 eu vou deixar para vocês fazerem e entregarem. E eu vou fazer o 3. Para fazer o 3, eu vou reaproveitar aquele exercício do cronômetro que eu tinha feito já para imprimir no terminal certinho, para a gente conseguir ver o efeito dele. Então, enquanto isso, eu vou dar uma pausa no vídeo, porque eu vou abrir o meu VS Code aqui. Bom, pessoal, estou aproveitando aquele mesmo exercício que a gente tinha feito do relógio digital no vídeo da aula 6. Vou tentar aproveitar aquilo que eu tinha feito. O display, tudo bonitinho. Só que no lugar aqui do relógio digital, eu vou chamar, eu vou renomear ele para cronômetro. F2. E eu acho que eu vou ter que fechar ele aqui. Vou manter o relógio digital, então, para não ter que fechar e abrir, já que não dá a opção de renomear nessa parte aqui. Deixa eu só tentar abrir uma pastinha aqui, que eu acho que ele vai me permitir. Open editors. Agora, pessoal, agora eu abri a pastinha aqui no meu VS Code. Agora eu consigo renomear. Vou renomear aqui para cronômetro. Só que agora, na hora que eu estou aqui no cronômetro, minha classe não pode mais se chamar relógio digital. Ela tem que se chamar cronômetro também. Vou salvar isso daqui. E a dinâmica desse cronômetro, ela vai funcionar um pouquinho diferente. Uma que eu não vou ter esse método padrão, porque o meu cronômetro nunca vai ficar zerado. Então, eu vou eliminar esse método construtor. Aqui também eu tenho que trocar o meu cronômetro. Para ele passar uma hora, um minuto, um segundo inicial. E o meu método, na verdade, agora, ele não vai se chamar, ou se atualizar, ele não vai se chamar o método incrementar. Porque o meu cronômetro, ele tem que decrementar cada variável. Então, lá no meu cronômetro, ao invés de decrementar, desculpa, eu vou ter o método decrementar. E eu vou decrementar de um em um. Só que o meu limite agora, se eu estou sempre rodando para baixo, o meu limite, ele sempre vai ser zero. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Na hora que for zero, ou na hora que eu zerar o meu cronômetro, eu tenho que voltar ele para o limite superior. Então, por exemplo, estou lá. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Depois que ele for virar menos um, na verdade, aí eu vou jogar ele para o limite superior. Aí ele vai virar, na verdade, o limite superior menos um, que seria o 59. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o desvalor menos menos, tá? Aí vamos supor lá que a gente está naquele caso. Três, dois, um, zero. Aí eu vou verificar se o desvalor for igual a zero. Aí o meu desvalor for igual, desculpa, a zero eu posso, né? Se ele for igual ao menos um, tá? Aí eu vou pegar e fazer desvalor, na verdade, ele vai ser igual ao deslimit menos um. Ok? Aí vai bater o zero. A próxima vez, ele não vai voltar para 60, ele vem para 59, né? 59, 58, 57, chegando ao zero de novo. Ele vai fazer o mesmo procedimento. Isso para qualquer contador, tá? Exceto da hora, que a hora que zerar, zerou. Ok, então, isso daqui está feito. Vamos ver agora o display, o nosso cronômetro, tá? Que agora eu não tenho mais essa função incrementar. Ele vai chamar o dessegundos decrementar. Todo lugar que eu tenho incrementar, eu vou decrementar. Tudo bem? Eu acho que a princípio vai ser isso daqui. Eu já vou criar ele com uma hora, minuto e segundo iniciais, tá? E vai ficar de um em um segundo. Texta. Opa, aqui tem o decrementar também. Opa, aqui, né? GetValor. Aqui é o decrementar. Vou tentar testar para ver se não tem nada de errado. Já vai ser asterisco.java. Ah, eu esqueci de alterar a classe principal. Aqui agora eu tirei o relógio. Passei para cronômetro, né? Cronômetro. Cronômetro. Vou deixar o relógio para não ter que alterar mais nada. Ah, eu tenho que passar a hora inicial que eu tirei meu construtor padrão, né? Então, vamos supor que eu quero começar o cronômetro com zero. Um minuto e trinta segundos, tá? Java principal. Tá? Vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete, vinte e seis. É... Só aguardar aqui para ver se ele... Uns vinte segundinhos. Para ver se ele vai ter o comportamento desejado. A gente não errou nada no código. Tá? Para facilitar, eu vou colocar aqui, ao invés do trinta, o cinco. Java C. Java principal. Três, dois, um... Eita que eu errei lá! Falta eu mexer mais alguma coisa na lógica aqui. Vamos ver o cronômetro. Ah, tá. Desculpa. Eu decremento o segundo. Tá certo. Ah, aqui eu não decremento a hora, né? Na verdade, if... This... Horas... Porque foi para o zero, zerou o minuto também. Tá certo. GetValor. Foi igual... Ou melhor, for diferente ou for maior que zero. Aí eu decremento. Senão eu não decremento. Volto essa observação aqui. Vamos ver se está tudo certo. Então, eu estou decrementando os segundos. A hora que eu bati zero no segundo, eu tenho que decrementar os minutos. A hora que meus minutos baterem zero, eu tenho que decrementar a hora. Tá? Legal. Esse daqui a gente já mata uma parte. Então, só ver se essa parte está funcionando agora. Java principal. 5, 4, 3, 2, 1. Zerou. Agora vai para o último minuto. Perceba que a hora que chegar no último minuto, Aí a gente tem que, segundo o exercício, Deixa eu só ver aqui no exercício. A gente tem que exibir uma mensagem para o usuário dizendo acabou. Então, é o seguinte. A hora que acabar o meu relógio, eu vou fazer o seguinte. Atualizar, atualizar, atualizar. Em vez de retornar um void, eu vou retornar um boolean. E aqui nesse outro if aqui, Eu vou colocar return true. E para qualquer outra saída, em algum momento ele vai sair do if, vai ser o return false. Perceba que a hora que zerou, ele continuou zerando, decrementou a minha segunda. A gente não podia deixar isso acontecer. Como que a gente não vai deixar isso acontecer agora com o nosso acabou? Eu vou parar o programa aqui. E aí, lá no meu programa principal, Toda vez que o meu relógio atualizar, Eu vou ter um boolean, acabou aqui por padrão. Vou começar com ele falso. Relógio atualizar, Aqui eu vou pegar um acabou. Ele vai me retornar. Então, if, acabou. Pode ser, acabou igual a igual a true, Que vai dar na mesma. Eu vou dar um salto. Opa. Aqui não tem salt. System, alt, println. Acabou. E aí, eu vou encerrar o meu programa. Para encerrar o meu programa, eu posso simplesmente dar um return. Aqui no método main. E aí, eu já aproveito para explicar para vocês, Que se eu estou em qualquer lugar do meu código, Para eu encerrar a minha aplicação, A qualquer ponto, Não preciso ficar retornando de um monte de função, etc. É uma função no Java, que é o SystemExit. Esse SystemExit, ele requer um parâmetro, Que é para você falar se o programa terminou de maneira normal ou anormal. Se eu quiser falar que ele terminou de maneira normal, Para o sistema operacional, Eu coloco o SystemExit 0. Vamos testar agora isso daqui. Se eu for colocar 0, 0 e 10. Para ir mais rápido. Opa, esqueci de compilar. Java C. Java principal. Guardar 10 segundos aí. Opa. Acho que falhou. Kilômetros. E o de segundos igual a 0. If. 10 minutos valor igual a 0. Ah, é porque em nenhum momento aqui, A hora que eu decrementei aqui, Ele já voltou para 59. Tá legal. Então, vai ser assim não. Calculei errado. Meu próprio decremento me quebrou aqui. Tá. Toda vez que eu decrementar os segundos, Se bem que o segundo, a hora que eu decrementar, Ele vai bater o 0. Tá. Aí, eu vou verificar se o meu this segundos, Get valor igual a 0 e, This, opa, Minutos igual a 0 e, This horas igual a 0. Então, return true. No caso contrário, return false. Bom, eu vou fazer mais uma coisinha lá no principal, Que é o seguinte, System alt print, Vou dar um barra R, Para sobrescrever. Se bem que o mais legal é fazer isso daqui, né? Porque ele vai dar o segundo, Acabou, Aí eu vou jogar ele. Vou atualizar. Vamos ver se vai ficar bom. Java C, Java principal. Agora funcionou. Tá. Porque aí eu atualizo do 1 para o 0, Espera um segundinho, E aí eu coloco acabou. Por isso que eu joguei o acabou para cima, E não logo abaixo de atualizar a hora, Porque ele não teria esse tempinho de strip. Ok? Bom pessoal, Então, Com isso, Encerramos aí a aula CIS. Até a próxima aula.